DJ do baile tá tocando, faz barulho por favor Solta logo esse tambor, tolota logo esse tambor DJ do baile tá tocando, faz barulho por favor Solta, volta logo esse tambor, tolota logo esse tambor Quando eu vou na disco, a beat que tudo aconteceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caramba, o DJ que me pegou Caramba, o DJ que me pegou Toda, volta, dona de tequila que tudo aconteceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caramba, o DJ que me beijou Caramba, o DJ que me beijou Toda mulher gosta, 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 ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando Tu não, tá no dano, no dano, o dano Caramba, o DJ me enlouqueceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caramba, o DJ que me pegou Caramba, o DJ que me pegou Boa dona de tequila que tudo aconteceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Caramba, o DJ me enlouqueceu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caramba, o DJ que me beijou Caramba, o DJ que me beijou Toda mulher gosta de estar quando ela não faz Ela imagina eu por baixo e por cima Tô sentando na minha... Tô sentando na minha... Esse, esse site